Algumas religiões ensinam a gente que a gente tem que sofrer para ganhar os céus. Não casa com a minha alma esse negócio. Não casa, não consigo entender a divindade de colocar na terra para você ficar se estrupiando aí para ganhar céu. Sempre me vem aquela imagem de quando você virar estrelinha, você vai encontrar lá com quem você acha que tem que encontrar. E a pessoa olha, deixa eu ver. Não sofreu. Vai para o inferno. Então, sofreu. Vem para o céu. A mesma coisa quando você vai nascer com aquela história do... Espera aí, você quer ser um rico sem saúde ou um pobre com saúde? Quer dizer, nada é assim. A gente que vai construindo na cabeça da gente essas crenças. Se eu sofrer, Deus vai gostar de mim. Eu prefiro ser um pobre com saúde do que um rico. A gente que vai construindo essas coisas absurdas. E aí E aí E aí E aí